Se você tem mais de 35 anos, é mulher, e tá com esses 5 sintomas que eu vou te falar aqui, a sua tireoide está em perigo. Você tá com a sua tireoide funcionando mais devagar. Primeiro sintoma, vai no banho, olha pro ralo, aquele ralo tá cheio de cabelo. Você tá tendo uma queda de cabelo que antes você não tinha. Seu cabelo começou a cair absurdamente de uma hora pra outra. Ele começou a ficar mais fraco, mais ralo, sem vir. Segunda coisa, um cansaço excessivo que nada explica. Doutor, eu posso descansar o final de semana, eu posso tirar pra descansar, mas eu continuo cansada. Eu continuo sem energia, eu continuo sem disposição. Posso sair de férias, posso tirar um tempo de descanso, de tranquilidade, parece que nada está resolvendo o problema meu de cansaço. Além disso, doutor, eu tô mais constipada. Meu intestino começou a ficar mais preso, começou a ficar mais ressecado, antes meu intestino funcionava, mas agora ele tá preso, doutor. Eu tô mais constipada. Um sinal desses já é que a sua tireoide não tá boa. Você quer ver o próximo? Doutor, meu metabolismo ficou lindo, o que que é isso? O que que tá acontecendo comigo? De um tempo pra cá, parece que puxaram o freio de mão do meu metabolismo. Parece que puxou o freio de mão do meu metabolismo e agora tudo em mim tá lento. Eu não queimo gordura com tanta facilidade, igual eu já queimei. Eu não tenho mais o ânimo, a velocidade que eu tinha antes. Essa velocidade começou a reduzir. Agora vem um cansaço mental, vem um cansaço psicológico. Eu tô querendo chutar o pau da barraca de tudo faz muito tempo. Parece que eu não tenho mais a mesma resistência que eu tinha de lidar com dificuldades, de lidar com desafios. Doutor, parece que tudo tá mais difícil pra mim. Parece que de um tempo pra cá as coisas dificultaram. O que que tá sentindo isso? E tem mais sintomas ainda, hein? Só pra você se localizar aqui junto comigo. Mas se você tá sentindo isso, é uma grande, mas é uma grande possibilidade de você tá com problema na tireoide. Talvez você até já tá com cisto na tireoide, cisto em outro lugar do corpo. Talvez seu cisto já virou um nódulo, talvez seu nódulo já virou uma fibrose, talvez sua fibrose já virou até um câncer. Se isso aconteceu, ou se isso está acontecendo, algum desses sintomas, fica nessa aula. Porque eu vou te dar uma aula de tireoide aqui que você nunca viu na tua vida. Uma consulta dessa aqui, se é sentada na minha frente, pra eu te ensinar isso tudo, custaria muito dinheiro. Não seria caro, mas custaria muito dinheiro pelo valor que isso tem. O valor que a gente demora pra aprender isso tudo, estudar isso tudo, que é a solução do seu problema que você tá buscando, gastando rios de dinheiro, que você vai rodar em consultórios e consultórios. De psiquiatra, eu tô ansiosa, tô com depressão. Eu tô com a minha cabeça estranha, uma névoa na cabeça. Eu tô lenta, tô tendo perda da memória. Você vai tomar remédio pra memória. Remédio pra depressão. Remédio pra transtorno de ansiedade. E aí, às vezes, uma aula dessa aqui. Posso te dar uma receita, posso te dar uma dica. E tudo mudar. Sabe por quê? Porque a tireoide, ela tá envolvida na sua memória, na produção de energia do seu corpo, na produção de energia mental, na desinflamação dos seus músculos, nas dores do seu corpo, na saúde das suas articulações, na sonolência que você sente durante o dia, nos níveis de colesterol no seu sangue, na gordura do fígado. Olha quantos sintomas você tem, que você pode chamar de doença. E, às vezes, aqui. Você aprendendo sobre tireoide, que é um órgão que nos adultos pesa, no máximo, 25 gramas. 25 gramas. É uma coisa muito leve. 25 gramas. Hoje, o que você vai aprender sobre tireoide aqui, acho muito difícil você aprender em outro lugar, pagando menos de R$ 1.500 uma consulta. Porque tem que estudar muito e gastar muito pra aprender isso. Você sabia que 60% da população brasileira tem nódulo na tireoide em algum momento da vida? E o problema de nódulo é que ele poderia ser um cício, virou um nódulo, pode virar uma fibrose, pode virar um câncer. 60% da população brasileira tem nódulo na tireoide em algum momento da vida. E 5% pode ser... Pode virar um câncer ainda. Então, eu quero que você pense numa coisa. A tireoide é um acelerador do seu corpo. É onde as coisas acontecem. Se a sua tireoide não está bem, todo o seu corpo também não vai bem. E eu quero dizer que se você aprender a cuidar da sua tireoide, da forma que eu vou te ensinar hoje, quais exames você tem que fazer, porque o que mais atrapalha a sua tireoide, o que destrói a sua tireoide, você vai aprender hoje os alimentos. Quais os suplementos você precisa de usar para a sua tireoide? Quais os remédios você não pode usar para a sua tireoide? E você aprender a receita que eu vou te ensinar hoje aqui, não tem como a sua tireoide não melhorar. Aliás, eu faço um desafio com você aqui. Eu faço um desafio de você fazer o protocolo que eu vou te ensinar, suplementar da forma que eu vou te ensinar aqui. E eu desafio você. Eu não vou falar em muito tempo, não. É rápido, porque o efeito na tireoide é muito rápido. Em dois meses, você ser outra pessoa. Presta atenção. Doutor, eu uso T4, eu uso Puran T4, eu uso Levoide. O T4 é o seguinte, ele é um hormônio bioidêntico, vamos dizer assim, que ele age só no seu cérebro. É só o seu cérebro que tem receptor para o T4. Você vai ver, quando você tem hipotireoidismo e começa a tomar T4, na dose certa, você tem um bem-estar mental rápido. Você começa, nossa, eu estou bem melhor. Dá aquela sensação na cabeça mesmo, sabe? Eu estou bem melhor. Estou bem melhor. Por quê? O T4, ele começa a melhorar a função cerebral. No cérebro, ele dá um efeito maravilhoso. Só que para o restante do seu corpo, o T4 tem que virar T3. E se você não aprendeu o que eu vou te ensinar aqui, você nunca vai ter esse T3 novamente, que é o que você tinha na juventude, que é o que te dava ânimo, disposição, que fazia você emagrecer rápido, que fazia seu corpo desinchar, que melhorava a sua imunidade, que melhorava a sua memória, é o T3. E se ele não converte em T3, esquece. E agora, você vai aprender por que ele não está convertendo em T3. E aí você está inchada, com metabolismo lento, acumulando gordura, com ondas de calor, com ansiedade, seu emocional todo bagunçado, fome toda hora. Se a sua glândula tireoide não funciona, você inteira fica desregulado. E eu já li um tanto de gente que, doutor, eu tenho hipotireoidismo, eu tenho hipertireoidismo, eu tenho tireoidite de Hashimoto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É você que tem que me ouvir nessa live aqui, nessa aula ao vivo. Porque se você entendeu que eu vou te ensinar hoje, você não vai sofrer com problema de peso mais, você não vai sofrer com esse tanto de problema que você está aqui. E eu quero saber aqui, quem está no desafio junto comigo, quem já fez o suco maravilhoso que eu ensinei vocês ontem à noite, quem já fez aquele suco de cenoura com vinagre de maçã, quem já começou a fazer muito xixi hoje, quem já começou a ver a coisa funcionar diferente, o corpo funcionar, o corpo ficar mais leve, quem aqui já percebeu o xixi sair branquinho, olha aqui, olha aqui, olha aqui, teve gente que já emagreceu um quilo de ontem para hoje, como eu falei, teve gente que já emagreceu, a gente recebeu depoimentos, a gente recebeu depoimentos de pessoas que perderam até um quilo e meio em um dia. Sabe o que é isso, gente? Desintoxicação. Espera aí que a minha internet está falhando aqui. Espera aí. Vocês estão me ouvindo aqui? Presta atenção, isso é desintoxicação. Você lembra que eu falei do intestino? Doutor, eu estou muito melhor. Imagina quando vocês começarem a usar o DT Max. Imagina quando o kit chegar na casa de vocês. Quem não comprou ainda, não sei se vai conseguir, né? Mas eu vou deixar o site fixado aqui, para você ter a chance que... Sorte que eu peguei um lote extra lá, senão a gente tinha acabado. Sorte, sorte que eu abri mão de alguns lotes aqui, para fora do Brasil, para deixar para vocês aqui, porque o povo está tudo doido querendo o DT Max nesse nosso desafio. Imagina isso. Esse efeito que vocês estão relatando, que sentiram aqui, vamos fazer aqui uma chuva. Uau, 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 ficou feio. Gago, tem hora que a gente solta cada som aqui que eu vou falar para você. Dá para ficar engraçado, viu? Mas dá para ficar engraçado com força mesmo. Quem ri não vai para o céu. De Gago, só o próprio Gago que pode rir. Se você rir do Gago, você não vai para o céu. Só eu mesmo posso rir de mim. Estou brincando, gente. Pode rir, pode rir. Gente, mas agora é sério. De vez em quando eu dou uma gaguejada aqui, mas eu consigo falar. Vamos dar uma chuva aqui de depoimento positivo e de esperança. Porque na vida a gente tem... Parabéns, parabéns. A gente tem o lado bom, o lado ruim. O lado bom está de cá, o ruim está de cá. Eu decido para onde eu quero olhar. Se eu começar a olhar para cá, eu perco a esperança, fico triste. Os pensamentos começam a produzir uma química negativa no meu cérebro, uma química ruim. Se eu olhar para cá, eu começo a ver o positivo, eu começo a ter esperança, eu começo a ficar alegre, eu começo a me sentir bem, eu começo a ficar feliz. E aqui, o jogo da minha vida muda. Vamos olhar para cá? Então, todo mundo, foca agora no resultado positivo. Tem gente que falou, ah, eu perdi um quilo, mas tem que perder 20. Ah, eu perdi um quilo, mas tem que perder 30. Ah, eu perdi um quilo, fiz muito xixi, mas não sei o quê. Ó, vamos focar no positivo. Todo mundo vai falar aqui o benefício agora. Doutor, me senti mais leve, consegui concentrar melhor, me senti mais disposta durante o dia. Eu quero uma chuva de positividade aqui, do que você já começou a perceber de benefício hoje, que agora que está dando 24 horas desafio, só te ensinei um suquinho, suquinho natural. Imagina você começar a usar o DT Max, o tanto que a coisa vai mudar e vai ficar diferente. E depois da aula de hoje, olha aqui, gente, olha o tanto de gente que já está melhorando em um dia. Isso não é suplementação, isso é, isso eu vou falar para vocês, vocês vão chegar em 5% de um detox. Tá? E depois que vocês aprenderem a aula que eu vou te dar hoje, que é como se você estivesse numa consulta junto comigo aqui, você começar a colocar em prática isso tudo, se você suplementar, você vai ver o que vai acontecer com você em 60 dias. O jogo muda, tá? Maravilha. Ó, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, nosso desafio está maravilhoso. Você que não entrou no nosso desafio ainda, você tem que estar na nossa lista VIP, tá? Você tem que estar na nossa lista VIP, na descrição do vídeo aqui tem, certo? É www.h9lista.com.br. Vou deixar nos meus stories lá para você entrar na nossa lista VIP também, tá? Para não perder nada. Aí entra, fixa o grupo lá em cima, faz seu cadastro, fixa o grupo do WhatsApp lá em cima, chegou mensagem, você lê, que sempre tem presente, sempre tem oferta, tem desconto, tem aviso de live, tem presente. Então fixa esse grupo lá em cima, não perde por nada. Chegou e-mail, doutor Renato Silveira, abre porque é coisa séria, tá? E vem andar com a gente. Não compre nada que não esteja na lista VIP. Gente, tem gente dando golpe usando o meu nome, usando cortes de vídeo meu, usando a minha voz da inteligência artificial. não compre em outra plataforma que não seja a minha, em outro WhatsApp que não seja o meu, tá? Eu não vendo em outras plataformas. Tem uma plataforma aí que ela vai ser processada, que ela está permitindo as pessoas vender produtos que não são meus usando a minha imagem. Vocês se preparam que vocês vão tomar um processo, e um processo forte, porque vocês estão sendo negligentes e desonestos, enganando pessoas, tá? Vocês estão permitindo afiliados de outros bandidos, tá? Uma quadrilha, vender produtos, meu, do doutor Laer Ribeiro, e de outras pessoas aí que são referências na saúde, sem a nossa autorização, tá? Então a coisa vai ficar feia pra vocês, viu? Então compre direto do meu Instagram, do meu YouTube, doutor Renato Silveira, você tem que ver a quantidade de seguidor, tá? No Instagram, eu tenho mais de 5 milhões de seguidores, no YouTube eu tenho mais de 3 milhões de seguidores, no TikTok mais de 3, não compre em outro lugar, compre só no meu Store, ou no meu Direct, ou no WhatsApp nosso, tá? Cuidado, não caiam nesses golpes, compre só do nosso, e do site que tá aparecendo aqui hoje, ok? Então, ó, bora pro nosso desafio aqui, bora concentrar em coisa boa, tô feliz de ver aqui tantos depoimentos, tá? E já tira uma foto já e despede, fala tchau, fala adeus, tá? Porque você vai mudar muito. Em 60 dias, as pessoas vão perguntar pra você, o que que você fez? Se você fosse explicar, você ia falar, fiz uma limpeza intestinal, desinflamação intestinal, fiz uma desintoxicação da minha tireoide e ativação tireoideana, fiz assim, mas você vai falar só assim, ó, eu só voltei pra minha lindeza, eu só voltei pra minha lindeza, que vai todo mundo perguntar, aí, doutor, mas eu não sou bonita, filha, fica saudável, limpa teu corpo, desinflama teu corpo, joga nutriente pra você ver, a pessoa saudável, ela é bonita, ela tem um brilho diferente, já viu que tem pessoa feia, que se você olhar bem pra gente, é feio, mas tem uma coisa diferente, tem um brilho, que é pessoa saudável, ó, doutor Renato, você sabe que eu tô, eu tô olhando pra mim, ó, doutor Renato, ele não é, gente, é a saúde, tô falando pra vocês, é a saúde, é a energia que vai ficando boa, aí, gente, a única coisa bonita, doutor Renato, é o dente, nem o doutor Renato, é do doutor Humberto, doutor Humberto aí, fez meu dente, o resto, gente, é a graça, e a misericórdia, e a saúde que eu ensino vocês a cuidar, mas bora pro nosso desafio aqui, que só tá começando, e se você não cuidar da sua tireoide, não regular seus hormônios, os hormônios vão ensinar amanhã, não tem, não tem como você recuperar a tua autoestima, porque você vai engordar toda vez que você emagrecer, você vai cansar toda vez que você descansar, você vai ter problemas de imunidade, não adianta, você vai ser dependente de remédio, ontem nós demos o primeiro passo, vocês já estão vendo a diferença, hoje aqui, vai ser outro passo importantíssimo na sua saúde, você vai ver aqui minha receita, é algo assim, impressionante, que vai acontecer com você, depois que eu te ensinar a receita hoje, mas eu tenho que te ensinar tudo que você tá fazendo, que faz mal, que atrapalha a sua tireoide, que atrapalha a sua vida, então, pega caneta, pega papel agora, sai correndo aí pra pegar, cuidado pra não bater o dedinho aí no sofá e xingar o Dr. Renato, tá, vai devagarzinho, que eu vou te esperar aqui, quem é que já entrou na lista VIP, ó, enquanto isso, deixa seu like, inscreva-se no canal, você que tá no Instagram, vai lá pro YouTube, digita Dr. Renato Silveira, assiste por lá, sabe por quê? Lá não cai, lá tem como voltar, é tudo mais fácil lá, tá, às vezes a internet tá falhando aqui, mas fica firme, eu vou tá aqui, se cair, depois eu volto, tá, se cair, depois eu volto, todo mundo aqui? todo mundo, já foi lá? já me fala de onde vocês estão falando aqui, ó, tem gente do Brasil inteiro, já estão falando, né, mas fala de novo, de onde vocês estão falando? povo do norte, do nordeste, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, Rio Grande do Sul, força, nós estamos juntos, nossas alunas fizeram várias doações pra vocês aí, força, vocês vão reconstruir tudo, e muito melhor do que era, tá? Minas Gerais, meu povo mineiro, é isso, já houve umas modas aqui, eu vou falar pra você, meu olho encheu de lágrimas, meu coração apertou assim, ó, não tô mais em Minas hoje, mas eu amo essa terra demais, gente, o Minas é bom demais, mas você não sabe por quê, porque lá é só beleza natural mesmo, né, que tem, mas eu sinto uma saudade da minha terra, Deus abençoe a minha Minas Gerais, um beijo pros mineiros, São Paulo, tá aqui, ó, onde eu tenho mais seguidor no estado de São Paulo, você se trata, no Brasil inteiro aí, de apertar esse dedo, começar a seguir o Dr. Renato, compartilhar, aliás, deixa eu te pedir uma coisa, compartilha hoje, esse vídeo aqui, esse vídeo aqui, você não tem noção, tem pessoa que não tem depressão, tem uma tireoide funcionando devagar, que era o meu caso, por exemplo, tem pessoas que não tem síndrome do pânico, tá com T4, lá no cérebro, lá embaixo, tem pessoas que não tem obesidade, que não tem diabetes, mas tem problema na tireoide, e aí ela toma remédio pra diabetes, pra depressão, pra ansiedade, pra dormir, pra emagrecer, e é simplesmente a tireoide. Tem pessoa com arritmia no coração, se tomar magnésio, tirosina, suplementar, resolve. Então, presta atenção, essa aula é muito importante, você vai inscrever no canal agora, você vai deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo, gente, gente do mundo inteiro, olha, um beijo no coração de vocês, um beijo pra Ana, pra Lúcia, Angélica, Cristi, olha, eu não vou falar nome, porque é gago pra falar nome, misericórdia, isso aqui é uma maldade, carinho, gente, inscreva-se no canal aqui, tá, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, que ele pode ajudar milhares de pessoas, como eu tô te falando aqui, são milhares de alunas, que eu vi chegando pra gente, com vários problemas de saúde, com várias medicações, fala, doutor, eu vou parar, tomar esse remédio e tudo, agora eu falei, não, seu médico vai te dar alta, mas o que nós vamos fazer junto? Nós vamos fazer jejum, nós vamos tirar esses alimentos, nós vamos tomar o DT Max, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e aí esses sintomas vão todos desaparecer, e o remédio vai começar a te fazer mal, aí você vai no seu médico, todas, todas, que segue bonitinho, o que o doutor Renato Silveira ensina, resolve o problema, o médico dá alta. Então eu sei do que eu tô falando. Você que não me conhece, eu sou o doutor Renato Silveira, sou mestre em medicina naturalista, especialista em nutriendocrinologia, Gago, falar nutriendocrinologia é uma vitória que vocês não têm ideia. Sou também farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas, desenvolvedor de suplementos, sou o desenvolvedor do DT Max, que já ajudou mais de 100 mil mulheres no Brasil, e no mundo todo, e vai te ajudar também. Tá bom? Já compartilhou? Se compartilhou, vai funcionar. Se não compartilhou, não vai funcionar muito bem não, né? Doutor, mas por que a tireoide manda tanto? Porque o hormônio dela é a chave para todas as células do seu corpo, que é a triiodotironina, que é o T3, que nem é dela. O T3 é a conversão do T4, que é dela e age no cérebro. Por exemplo, ciclo menstrual totalmente ligado à tireoide. Mulheres, por exemplo, que têm um ciclo menstrual muito grande, elas vão ter uma queda no ferro, elas vão ter uma queda significativa em vários nutrientes que ajudam na tireoide. O que acontece com essas mulheres? O que acontece? Elas vão começar a ter um ciclo menstrual desregulado. Então, toda mulher com ciclo menstrual desregulado, primeiro sinal que ela tem, queda de cabelo. Toda, 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 toda. Ciclo menstrual desregulado, ela tem queda de cabelo. Por quê? Te viam onde? Ciclo menstrual desregulado, outra coisa que ela tem, unha fraca. Ciclo menstrual desregulado, o que ela tem? Metabolismo lento. A fertilidade dela reduz. Ela começa a perder a fertilidade. Concentração, esquece. Porque nem o T4 está agindo no cérebro mais. O que acontece com o humor? Esquece. Humor totalmente alterado. Totalmente. Estudos realizados em Harvard mostraram o seguinte, que a tireoide, tá? Ela está ligada com a arritmia. Intestino preso. Dor muscular. Dor articular. Diminuição da memória. Aumento do colesterol. Dorme pouco. Sempre está cansada. E constatou também que a maioria das pessoas, mais de 50% da população, vai desenvolver, está desenvolvendo nódulos na tireoide. agora, a grande pergunta é, se até a sociedade brasileira de medicina diz que é normal 60% da população brasileira ter nódulo na tireoide, não está normal. Você concorda? Mais da metade das pessoas. Então, o que você está fazendo aí que destrói a sua tireoide? A primeira coisa que eu quero te trazer aqui é a primeira coisa que eu quero te trazer aqui. Você tem que entender bem. Tem um hormônio tireoideano que chama T4, certo? O T4, ele é formado por um aminoácido que chama tirosina, que inclusive a tirosina tem na carne, tem na castanha, em vários alimentos, tá? Você pode suplementar também. Bem, a tirosina, ela tem que se ligar ao iodo. Para se ligar ao iodo, ela precisa de selênio, ela precisa de zinco, ela precisa de alguns nutrientes, certo? Só que aí, você recebe contaminação de vários lugares. Da água, do pão que você come em excesso, de alimentos indústrias. Ô, turma, um pãozinho que eu comer vai destruir a minha tireoide? Não, de jeito nenhum. Pão, não. Um dia, não. Uma semana, não. Duas semanas, não. Três semanas, não. Cinco semanas, não. Um ano, não. Três anos, não. Deixa eu só desligar esse ar aqui. Quatro anos, não. Cinco anos, não. Agora, e 20 anos? E 30 anos? E 15 anos? E 40 anos? Ingerindo uma substância tóxica para a sua tireoide. Aí tem influenciador digital engraçadinho, né? Que pega o pão. Ah, e falar que pão faz mal para a tireoide. O cara não come pão todo dia. O cara treina todo dia. O cara não come glúten. Tem um influenciador digital gigante. Gigante, gigante, gigante. Que eu conheço ele de perto. Conhecem de perto, de perto. Pessoa boa, tudo. Mas é um cara de negócios. Aí ele chega e faz vídeo assim, ó. Glúten não faz mal. É só para selico. Mas na casa dele, ele não come glúten. E se você perceber, até nos stories dele, ele fala para responder. Oh, amor, vê o pãozinho sem glúten. Pergunta se ele é selico. Ele não é. Mas ele come? Não, não come. Mas ele usa isso para você comer teu pãozinho em paz. Porque aí você ouve ele. Mas eu não vou trazer essa mentira aqui. Glúten faz mal para a sua tireoide. A farinha de trigo, o pãozinho, ele é rico em um negócio que se chama brometo de potássio. O brometo de potássio, ele tem afinidade pela titirosina. Por exemplo, ele ocupa o lugar do iodo. Aí você para de formar T4. Assim como o cloro que tem na água. Cloro? Sim, cloro. Assim como o flúor. Também tem na água. Entende? Então tem substâncias que ligam na tirosina e aí você começa a diminuir esse T4 um dia. Vai ter problema? Dia de um. Dois dias vai ter problema? Um dia de um. Três dias vai ter problema? Não. Mas quantos anos você tem esse hábito? E agora o pior. Quantos anos você está comendo comida ruim? Quantos anos você está comendo comida sem nutriente? Quantos anos você tem ingerido porcaria? Muitos anos. Aí, além disso, tem os agrotóxicos que vêm nos alimentos. Quantos anos faz? Há muitos. E aí eu já quero te ensinar um remedinho aqui maravilhoso que nem estava na programação. Mas até fungos atrapalha muito a sua tireoide. Eu quero te ensinar um remédio aqui que pega um tipo de fungo lá no seu estômago que atrapalha a metabolização de alimentos que tem nutrientes que ajudam na sua tireoide. Você vai pegar durante sete dias 50 ml de água pela manhã em jejum, uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio e tomar durante esse tempo só. Sete dias. Isso aqui ajuda muito na sua tireoide. Resolve? Não. Mas começa a matar um fungo que prejudica a absorção de selênio e de tirosina lá no seu intestino. Aí se você não resolve esse problema no seu estômago, muito menos no seu intestino você vai conseguir. Tá? Lembrei disso agora pra você. Mas quanto mais, por exemplo, quanto mais tempo você fica num banho quente com aquele vapor, num banheiro fechado, não tem filtro de cloro, mais cloro você vai absorvendo. Aí depois do banho quente, claro que você tem o relaxamento por ser água quente. Mas o relaxamento de água quente é uma coisa. O relaxamento com inalação de cloro é outra. Faz uma sauna seca e uma sauna a vapor pra você ver a diferença no dia seguinte. Sauna a vapor no dia seguinte vai te dar uma câncer. Faz o teste. 20 minutos de sauna seca um dia e 20 minutos de sauna a vapor no outro. Você vai ver em qual dia que você vai sentir mais cansaço. Na sauna de vapor no dia seguinte você vai sentir muito mais cansado. Por quê? Naquele vaporzinho de água ali tá cheio de cloro. Você tá inalando. Esse dia, esse cloro, ele vai agir ali nas reações químicas e diminuir sua formação de hormônio tireoideano. No outro dia você vai tá muito mais cansada. Faz a sauna seca. No outro dia você tá zero. Normal, pelo contrário, você até descansa. Porque um afeta a sua tireoide, a outra não. Então, tudo que é pasta de dente com cloro, aliás, com flúor, com flúor. Doutor, é isso que prejudicou a minha tireoide? Não. Mas a sua tireoide não tá boa. Isso pode, pode aumentar o dano. Então, vamos tirar tudo que tá fácil. Compre uma pasta de dente boa, sem flúor. Usa aí um mês com, um mês sem. Ou seja, reduz. Não tome banhos muito quentes. Não fique muito tempo no banho quente. Aliás, o banho que faz bem é água fria. Não precisa de ser fria, mas pode ser morna. Mas não fica naquele vapor de água não que faz mal. Você vai ficar mole, cansada. Isso tudo atrapalha a sua tireoide. E o problema da sua tireoide estar funcionando mal há tanto tempo assim é que funcionar há tanto tempo de maneira errada gera uma mutação no DNA da sua célula. E o que que isso vai gerando? Oxidação. Isso vai gerando até o que? Câncer. Aí tem gente, aí tem um médico que fala assim, ó. Câncer de tireoide é o mais seguro que tem porque ele não espalha. Só 5%, só 2% que vai espalhar. Ele não espalha. Então, você pode até tirar a sua tireoide que não tem problema. Se tiver câncer, tira. Peraí, mas quem falou que o problema é só o câncer? A sua tireoide funcionando mais devagar todo o seu metabolismo vai ter uma velocidade mais lenta. A sua tireoide funcionando devagar, todo o seu metabolismo vai desacelerar. Todo o seu metabolismo vai cair. A velocidade de tudo, a velocidade da formação de unha, a velocidade da formação de colágeno, a velocidade da formação do seu fio de cabelo, a velocidade de tudo começa a ser lenta. Tudo isso porque a sua tireoide não está funcionando bem. Então, não é só uma questão do câncer. É a questão da necessidade para você viver bem. Doutor, mas eu tomo Purã T4. Eu tomo o Levoide. Eu tomo não sei o quê, que é o T4. O T4, naquela forma, ele age só no seu cérebro. Por isso que quando você não tomava, quando você começou a tomar, você diz, nossa, eu melhorei muito. Nossa, eu sou outra pessoa. Nossa, eu estou muito bem agora. Aí foi passando o tempo, mas eu não perdi peso, não emagreci. Parece que eu senti bem só nos primeiros dias, mas se eu tirar, eu fico mal. Porque é só seu cérebro que tem. É como se fosse um fator psicológico. Não é psicológico. Seu cérebro tem receptor. Mas é como se fosse só isso, porque nas outras coisas você não vê diferença. Por quê? Se o T4 não virar T3, você não vê diferença no seu metabolismo. Na menstruação, você tem o quê? Redução de progesterona, que é o que segura ali a parede do seu útero. Quando a sua tireoide está afetada, isso muda completamente. Isso muda completamente. Então, seu ciclo menstrual muda, a sua ferritina muda, e você começa a ter alterações hormonais. E se os seus hormônios alteram, toda a sua parte emocional começa a alterar. Seu casamento muda. Porque você começa a perder a paciência. Presta atenção. Eu estou lendo. São muitas dúvidas. Sei que vocês têm dúvidas do DT Maxx. Daqui a pouco eu falo. Vamos focar no nosso desafio aqui. Tireoide, é uma consulta. Você está sentada comigo. Eu estou tendo a... Você está tendo a oportunidade de aprender. E eu estou tendo a oportunidade maravilhosa de te ensinar. Deixa eu fazer bem feito isso aqui, então. Presta atenção. Quando os seus hormônios estão desregulados, toda a tua parte emocional, toda a sua estrutura emocional, ela começa a bagunçar. Você não freia mais a sua irritabilidade. Você não freia mais o seu medo. Você não freia mais a sua raiva. E aí você começa a fazer isso aqui. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou muito irritado. Eu estou muito nervosa. Você começa a ter medo de tudo. Por quê? Você perdeu o freio. Você perdeu o controle das emoções. E isso não é emocional. Isso é químico. Isso é hormonal. E se você não regula a sua tireoide, você vai usar antidepressivo. Remédio para ansiedade. Remédio para dormir. Sendo que é um hormônio tireoidiano que está baixo. Doutor, mas eu não tenho a minha tireoide mais. O que eu faço? Com tireoide ou sem tireoide, você precisa de progesterona, você precisa de DEA, você precisa de testosterona, você precisa de vários hormônios da cascata hormonal para o seu corpo funcionar perfeitamente. Se você não tem a sua tireoide, você vai tomar o T4 e você vai suplementar para esse T4 se converter em T3. E aí você vai ter aquele tipo de alimentação correta e você vai suplementar. Você vai viver normal com uma pessoa se tivesse a tireoide. É isso. Com tireoide ou sem. tireoide de Hashimoto, doença autoimune, vitamina D. Você precisa de vitamina D para modular o teu sistema imunológico. Senão, não tem jeito. Agora, se as toxinas não saírem do seu corpo, esquece. Não tem como. A sua tireoide não vai melhorar de jeito nenhum. Quem está comigo aqui? Não vai. Pode chorar. Pode fazer o que for. Não vai melhorar de jeito nenhum. Quer uma coisa? Por que ontem a gente falou de intestino? Porque se você não faz uma limpeza intestinal, como que você vai absorver a matéria-prima para a sua tireoide funcionar? Que é L-tirosina, que é selene, que é zinco. Você não vai conseguir absorver de jeito nenhum o que é extremamente necessário, o que é extremamente fundamental para a sua tireoide funcionar. Não vai. Então, se você não limpa o seu intestino delgado, não vem. Não vem. Impossível. Se você não retira essas toxinas, a mágica não acontece. Porque 90% do iodo que a sua tireoide... Presta atenção. 90% do iodo que a sua tireoide precisa, tá? 90% que é proveniente da alimentação, ele é absorvido pelo trato gastrointestinal, que é estômago e intestino delgado. Se o teu estômago e se o seu intestino delgado não tiver desintoxicado, você não vai absorver em outro. Você vai absorver o quê? Cádio, flúor, o bromo que vai lá para a sua tireoide e não resolve de jeito nenhum. Você não absorve iodo corretamente. Você precisa do seu intestino para isso. Então, deixa eu te dar uma dica que você já anota isso aqui. Tira da sua vida farinha de trigo. Tira da sua vida farinha de trigo. Não consuma farinha de trigo. Tira da sua vida, pelo amor de Deus, leite e derivados diariamente. Ai, doutor, nunca mais vou comer. Eu como. Não tem problema você comer. Agora, se você comer 20, você comeu 20, 30, 40 anos seguidos, 50 anos, gerou um dano tremendo para a sua vida. Porque você usou todos os dias. Todos os dias. Quase todos os dias. Uma coisa é você usar de vez em quando. No mês, quatro vezes, cinco vezes. Em 31 dias, você usar cinco dias. Outra coisa é você usar anos e hoje falar vou usar só fim de semana. É muito ainda. Você tem que passar um período de desintoxicação. Tira da tua vida farinha de trigo. Tira da tua vida leite. Tira da tua vida alimentos industrializados, adoçantes, qualquer tipo de adoçante. Tira da sua vida. Nunca se viu tanta mulher com infertilidade. Tanta mulher fazendo menopausa precoce. Tanta mulher com cisto. Cisto vira nó. Nódulo vira fibrose. Fibrose vira câncer. A gente nunca viu tantos casos assim. Infertilidade, queda de cabelo, problemas na gestação, bebês nascendo pré-maturos, problemas emocionais. A gente nunca viu tanto isso acontecer. doutor, o que que é uma mudança na minha vida pra melhorar a minha tireoide? Desintoxicação é o primeiro passo. É o primeiro passo da desintoxicação. Eu tenho medo com a minha de tireoide e com a suma. Eu tenho, porque é um órgão muito importante pro nosso corpo. É um órgão que nossa vida com ela é diferente. Então, o que que eu, doutor Renato Silveira, por exemplo, faço e não fico sem? Primeira coisa, limpeza intestinal. Eu não deixo de limpar o meu intestino, mas assim, de forma alguma. Qual que é a primeira coisa que eu, doutor Renato Silveira, faço? Jejum. Eu não vivo sem jejum. Quase todo dia, pelo menos 12 horas de jejum, eu faço. Pelo menos 12 horas de jejum, eu não deixo de fazer de jeito nenhum. Outra coisa, no meu intestino, às vezes, tem fungos. Pode ter coisas que atrapalham o processo de absorção. O que que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu faço o detox profundo do DT Max, que tem o que? Aloe vera na concentração correta. Pra agir no meu intestino. Mas não é só aloe vera. Tem que ter a quantidade certa do do esse piente pra esse aloe vera chegar no meu intestino e ter ação. Então, por isso que é importante o detox. Se eu não retiro o cloro, o bromo, se eu não retirar esses metais aqui, tóxicos, flúor, cloro, bromo, eu não volto a produzir hormônio tireoideano. Eu não volto. Não tem como minha tireoide voltar a produzir com esses hormônios, com esses, com essas substâncias tóxicas, roubando o lugar da fabricação hormonal natural. É impossível. Você pode tomar, você vai tomar remédio o resto da vida enquanto você não desintoxicar seu corpo disso. O que é que eu faço? Desintoxico. A cada 60 dias eu faço o protocolo do DT Max completo. Que hoje, milhares das alunas minhas desse desafio já garantiram o seu. Milhares de alunas minhas já estão fazendo. Por quê? Sabe a diferença. É simples. É uma coisa suja e depois é uma coisa limpa. Você começa a ver a diferença muito rapidamente. Só de limpar. Só da limpeza. Por que que, por exemplo, o suco que eu te ensinei aqui, por que que, por exemplo, o suco que eu te ensinei aqui já melhorou muito? Por que ele faz um processo de detox? Por que ele tira as toxinas que o seu corpo está, que tem paralisada no seu corpo atrapalhando o funcionamento da sua tireoide. Então, hoje, qual que é um protocolo para tireoide que transforma completamente? Primeira coisa é desintoxicar. Se você não tirar metais, não forma hormônios. É impossível formar hormônio tireoideano de forma natural se você tiver toxinas. Porque é ligação química. Se eu tenho fluro, vai pegar fluro. Se eu tenho bromo, vai pegar bromo. Se eu tenho cloro, vai pegar cloro. E eu preciso pegar o quê? Iodo. Então, eu tenho que desintoxicar. Primeira coisa. Segunda coisa é entender o que que me intoxica para eu parar de colocar no meu corpo o quê? Toxinas. Eu paro de colocar no meu corpo toxinas e quando eu paro de colocar no meu corpo as toxinas, a vida facilita. Porque eu não vou precisar de ficar desintoxicando. O que que eu tiraria hoje? Que eu já te aconselho amanhã. É estranho, mas você vai viver melhor. Começa a tomar banho frio. Seu nível de energia vai mudar. A água gelada. A água gelada, ela só te dá susto. Só isso. Ela serve para te dar susto. É sensorial. Se a sua tireoide não estiver boa, vai te dar um susto. Você vai acordar de susto, mas depois você vai cansar de novo. Tá? Agora, qual que é uma das funções dela? Você para de se intoxicar com cloro. E quando você para de se intoxicar com cloro, de respirar com cloro, a sua tireoide já funciona melhor durante o dia. Então é muito melhor você tomar um banho gelado cedo do que tomar um banho quente. Aqui começa a diferença. Outra coisa que você tem que fazer, corta farinha. Todo tipo de farinha. Tira alimentos industrializados da tua vida. Tira. Alimento é industrializado, tem conservante, tem corante, tem adoçante, joga fora. Comece a usar o quê? Alimentos orgânicos, sem agrotóxicos. agrotóxicos destroem o seu corpo, destroem os seus hormônios. Comprou qualquer verdura, qualquer legume, pegue uma bacia de água, com aproximadamente 8 litros de água, coloque uma colher de sopa de bicarbonato, deixa lá por pelo menos 20 minutos, isso já ajuda a retirar os agrotóxicos. Por que é importante essa linha de detox do DT-Max aqui? Por que é importante aqui? Porque aqui eu consigo fazer um processo de quelação. Aqui eu consigo fazer um processo de quelar. O que é o processo de quelação? É simplesmente grudar as toxinas que estão no seu corpo. Quando eu grudo as toxinas nessa substância e começo a sair e eu tenho um corpo desintoxicado, eu tenho uma tireoide funcionando. Quando a minha tireoide funciona, eu volto a ter facilidade de perder peso. Quando eu tenho uma tireoide funcionando, eu não tenho mais dores no meu corpo. Quando eu tenho uma tireoide funcionando, eu não preciso ficar tomando remédio mais para constipação, porque o meu intestino funciona. Eu não preciso mais ficar usando quilos e quilos de creme para parecer mais jovem, para o meu cabelo ficar mais forte, porque já começa a ser natural. Você lembra o que eu te falei do feio, que até o feio fica bonito quando a saúde acabou? Você não precisa mais de usar excessos. Você já acorda uma pessoa que está doente, ela acorda, ela acorda abatida. Ela acorda, você olha e fala, meu Deus, você não está bem. Literalmente, o que é aquilo? Toxinas. Você não precisa mais, quando sua tireoide funciona, de usar fortificante para a sua unha. por que tem mulher com 40, 45, 50, mais, que tem a cintura de 25 anos? Você pega um exemplo assim, a minha mãe, a minha mãe tem 64 anos, ela tem cintura de 25, literalmente. Por quê? Porque ela tem uma tireoide funcionando, e teve uma época da vida dela que ela não conhecia toda essa medicina aqui, que a tireoide dela estava péssima. Hoje, ela tem a cintura de 25. Vou botar uma foto aqui dela até. O que que é isso? Tireoide funcionando. Quando a sua tireoide funciona, seu corpo, ele volta a ter energia, energia para você brincar com seus netinhos, você que já é avó, você que já é assim, a boca. Energia para você brincar com seus filhos, para você agachar. Como é que você é uma esposa feliz, uma esposa mais alegre, uma esposa mais presente, com vontade de participar das coisas? Com a sua tireoide ruim, esquece. Isso é impossível. Porque a tireoide, ela está ligada à produção de hormônios que te dão felicidade. Como que você vai ser uma mulher plena, uma mulher cheia de autoestima com hipotireoidismo? Impossível. Impossível. Como que meu corpo vai ser limpo? Como que eu vou queimar gordura? como que vai tudo funcionar no eixo de novo? Como que eu vou parar de ver tudo cinza, começar a ver tudo com cor? Como que eu vou colocar a velocidade do meu corpo a funcionar? Como que você vai se ver no espelho como você já se viu um dia se a sua tireoide não voltar a funcionar? Impossível. Entende? Eu tô aqui pra quê? Pra te ajudar. Pra te ensinar. Então você vai procurar médico, você vai procurar tratamento a vida inteira pra tratar sintomas. Sendo que você tem que colocar um órgão que Deus te deu maravilhoso pra funcionar. É só isso. Quem aqui quer regular o intestino? Ter o intestino voltando a funcionar. Quem aqui quer ver o cabelo, quer ver a unha crescendo forte, cabelo com brilho? Quem aqui quer voltar a deitar na cama e dormir de verdade? Dormir aqui assim, ter aquele sono reparador? Quem aqui quer parar de sentir dor no corpo, o corpo dolorido? Quem aqui quer voltar a ver a pele daquela esticadinha, aquele up? Ficar mais jovem, se sentir feliz novamente? Quem aqui quer parar de ficar lutando com ansiedade, com depressão todo dia? Quem aqui tá cansado de se sentir cansado e quer ter uma explosão de energia, afastar aquela dificuldade de ter foco? Quem aqui quer voltar a ter libido novamente? Você precisa de hormônio. Sem hormônio, isso aqui é impossível. Tudo isso que eu tô falando aqui é o que você tinha quando você era jovem. É isso que o metabolismo jovem faz. E o metabolismo velho não faz isso. Agora, eu tenho alunas de 74, 75, 78 anos, 50 anos que tem um metabolismo jovem. jovem. Quem aqui quer desinflamar, desintoxicar o corpo? Quem aqui que queria ter o mesmo efeito de uma bariátrica no sentido de emagrecer rápido, de perder a fome? Presta atenção. O DT Max, que é esse suplemento completo aqui, que eu e que mais de 100 mil alunas já usaram, ele é capaz de fazer isso tudo. isso é a diferença de você ter apenas um bom resultado, que é uma receita que eu vou te passar aqui, que é algo que melhora, de você ter uma revolução no seu corpo. São coisas diferentes. É como ver alguém te dizer que parece que você emagreceu um pouco, tá? Parece que você emagreceu um pouquinho. E alguém olhar pra você e falar meu Deus, o que que você fez? Você fez uma plástica em tudo do seu corpo? O que que você fez que você tá diferente? Você tá saudável? Você tá bem? Você tá feliz? E isso que você pode viver quando você suplementa. E toda mulher a partir dos 35 anos de idade precisa de suplementar. Precisa. Deixa eu te falar uma coisa. Faz mais de... Exemplo, janeiro, fevereiro, abril, maio. Sete meses que eu não abro o DT Max. Eu abri o DT Max pra alguns alunos, alguns, do forma ideal. E acabou rapidamente. Eu avisei, eu avisei. Tá todo mundo chorando me pedindo. Mas faz oito meses, tá? Por... Por que que foi tanto tempo assim sem o DT Max? Porque o DT Max ele tem ativos raros, tá? Alguns deles são produzidos três vezes por ano. São só três vezes por ano. E não adianta eu colocar outra coisa e falar pra você que funciona e que não funciona. Tá? Isso aqui, aliás, funciona. Você vai lá no consultório médico, ele vai te fazer a soroterapia, não é só com soro não, é com nutriente, é com vitamina. Tá? Só soro hidrata, melhora um pouquinho na hora, depois volta tudo. É com soroterapia, assim, com ativos, com terapia de nutrientes. Que você vai gastar num mês uns 12 mil. Com desconto uns 8 mil. E você me pergunta se eu acho caro, não acho caro não. Faz que é bom. Agora, já pensou você ter isso tudo aí na sua casa em vez de usar só um mês esse tratamento, você vai fazer na sua casa por 60 dias. É que o DT Maxx faz, por isso que ele acaba rápido, tá? Apenas eu produzo, foi eu que desenvolvi, ele é vendido no mundo inteiro, tá? Três a quatro vezes no ano só. Que detalhe, com essa bagunça que tá o mundo aí de guerra, de enchente, eu não sei quando que eu vou ter da próxima vez, tá? O último lote que eu tive, sem ser agora essa semana, que eu tinha uma reservinha ali, tá? Durou apenas três horas. Então, agora, você que tá no desafio, é a hora. Foram oito meses pra criar esse novo lote aqui, tá? Oito meses. O DT Maxx, gente, é o protocolo que eu fazia no meu consultório lá, que era dois meses de tratamento, custava R$7.697,00. E eu tinha fila de espera. Eu não tinha mais vaga, tá? E agora, tá aqui pra você, na sua mão. Presta atenção. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar aqui, tá? Eu sei que uma lipo hoje, uma lipo boa, né? Com um profissional boa, tá perto de R$50,00. Tamil aí. Se você me perguntar, você acha muito? Pra você, que gosta de cuidar da saúde, eu não acho. Eu acho muito caro é você carregar uma barriga gigante, é você não tá feliz, é você não pôr o biquíni, é você não pôr a roupa que você quer, isso é caro. E detalhe, isso aí vai puxando cada vez mais escassez pra sua vida. Se você tem pouco dinheiro, você vai ter menos ainda. Quando você se cuida, parece que vem, não sei, parece que é uma benção sobre a sua vida. Porque é um princípio de cuidar de si mesmo. Então, eu sei que com 50 mil, você faz uma limpa, é bom, é bom, mas vai voltar tudo de novo, se você não tem um corpo limpo, se você não tem um corpo desinflamado. Se você me perguntar, 45 mil, eu faço uma bariátrica, faz? O resultado do processo de emagrecimento é bom, é bom, mas ela vai atrapalhar toda a sua absorção de B12. E sua vida tá enrolada, sua cabeça tá enrolada pro resto da sua vida. Perde peso? Perde, mas resolve? Não. Por que que o meu consultório era lotado de gente pra fazer o protocolo lá do DT Max 60 dias e pagava mais de 7 mil? Porque funcionava, não tinha corte, era tranquilo, era rápido, não passava fome, e em 60 dias tinha um resultado como se fizesse uma lipo, uma bariátrica, uma sessão de terapia que a pessoa ficava feliz, tudo por quê? Desintoxicação, desinflamação e nutrição. E aí, que jeito que a gente fazia? 12 parcelas de 769. Lotava. Eu não dava conta de tanta gente, porque 700 reais por mês é muito barato pra você fazer isso. Mas muito barato. Mas vocês que estão no desafio não vão pagar isso. Tá? Não vão pagar isso. vocês não vão pagar 12 de 700. Eu não vou nem falar o valor aqui. O valor tá no site, porque se eu falar eu não dou conta de vender pra todo mundo. Enquanto tem vagas, enquanto tem lote, vai aqui e adquira o seu. O que que eu posso te falar? O que que eu posso te falar? Você vai ter frete grátis, você pode parcelar em 12 vezes, eu vou te dar vários bônus, eu vou te dar muito presente que você não tem ideia. E você não vai pagar nem perto do que eu falei aqui. Nem perto. Já falei ontem o preço, já tá acabando, não vou nem ficar falando o preço aqui. Tá? Presta atenção, eu me dediquei durante anos pra pegar todo esse conhecimento meu e criar uma fórmula que pudesse ser aplicada aí na sua casa. Sair do consultório, você fazer aí na sua casa. Eu uso da mais alta tecnologia, tá? Foram mais de 2 milhões de reais pra desenvolver essa tecnologia aqui. Mas eu não vou cobrar isso de você, de jeito nenhum. Eu vou te ajudar. Eu tô fazendo isso aqui pra te ajudar. Eu poderia fazer uma outra fórmula e chamar de DT Max, rachar de vender todo dia. Igual as pessoas fazem, usando a minha imagem, usando a inteligência artificial com a minha voz, vendendo farinha, eles ganham muito mais dinheiro, ganham muito mais do que eu. Muito mais do que eu. Usando uma mentira. Se eu quisesse usar mentira aqui, meu Deus do céu, mas é pra te ajudar. É um suplemento pra te ajudar, porque eu quero que você tenha resultado. E além disso, se você entrar, eu vou te dar o protocolo, eu vou te pôr na comunidade do jejum termogênico, eu vou te dar um livro de receitas pra pele, eu não vou nem falar tudo aqui não, tá bom? Nem tudo. Mas tá liberado no site que está aparecendo aqui, tá bom? Presta atenção, você vai pagar menos de 3 reais e 40 centavos por dia. É só isso que eu vou te falar aqui, tá? É só isso. Presta atenção, se você não faz a receita que eu vou te ensinar hoje, se você não começa a suplementar, se você não começa a cuidar da sua saúde, quando você, passados 35 anos, se você já passou, o seu corpo, ele começa a produzir menos energia. quanto custa você sentir cansada todos os anos da sua vida daqui pra frente? Quanto que custa, por exemplo, aqui, o seu casamento sem ter libido? Quanto que custa? Quanto é que custa você ter o seu relacionamento desse jeito? Quanto que custa, por exemplo, se acordar de manhã brigando com o despertador todo dia? todo dia aquela briga com o despertador, todo dia aquela dificuldade? Quanto é que custa isso? Quanto é que custa você olhar no espelho ali, ó, e não conseguir encontrar você mais? Eu vivi isso. As minhas alunas, as minhas alunas viviam isso, elas chegavam pra mim, as minhas pacientes no consultório falavam, doutor Renato, eu não sei mais quem não sou. Eu perdi a minha identidade. E eu olhava pra esse cara, eu lembro exatamente quando eu tava no lugar dela. Só que eu tava muito novo, com 26 anos, eu tava assim, com 120 quilos, diabético, pertinho, perdido, 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 perdido. E aí eu entendi que tava me custando muito caro. presta atenção. Você come um salgadinho, às vezes, você compra um refrigerante, você compra um sorvetinho, se você tirar um celular, internet, que é só por porcaria, se você tirar um pouquinho, menos de 3,50 centavos, menos de 3,50 centavos por dia, você já pode começar a ter uma suplementação maravilhosa. Presta atenção, presta atenção aqui. Você tá vendo essa cápsula aqui? Isso aqui tem magnésio, isso aqui tem zinco, isso aqui tem 5-HTP, isso aqui tem ATP, isso aqui tem NADH, isso aqui tem PQQ. pra você encontrar isso aqui na sua alimentação, você teria que comer, por exemplo, 1 kg de brócolis, 1 kg de cenoura, 1 kg de rabanete por dia, no mínimo, 1 kg de bife de fígado por dia. Se você comer isso aqui com a estrutura intestinal que você tem, você vai ter uma diarreia, você vai ter uma desbiose terrível e você não vai absorver nada. Agora, você vai ter isso tudo em cápsula de forma natural, de forma que vai agir, de forma que vai corrigir o seu metabolismo. Tudo aqui com alta tecnologia, que é o que eu, doutor Renato Silveira, uso todos os dias. Aí eu quero te perguntar uma coisa aqui, quanto que vale você ter de novo a sua tireoide funcionando, por exemplo, e você voltar a ter desejo com o seu marido? Quanto que vale a sua tireoide funcionando de novo e você ter vontade de se olhar no espelho? Quanto que vale a sua tireoide voltando a funcionar de novo e você ter ânimo, você ter energia? Quanto que vale a sua tireoide funcionar de novo e você ficar livre das dores no corpo? Quanto que vale? Gente, eu não vou ficar falando muito, tá? Mas o site pra você adquirir o BT Max tá aqui. Vai no seu navegador, digita e aproveita você que quer. Tá? Nós estamos aqui no desafio. Presta atenção, eu tenho aluna de 50 anos, 55 anos, 60 anos, que depois que voltou a tomar o BT Max, voltou a viver, voltou a sorrir. Você pega uma foto dela de um ano e meio, é outra pessoa. É outra pessoa, aquele excesso de gordura, aquela gordura inflamada desaparece, aquele lipedema inflamado desaparece. Eu tenho casos aqui de pessoas que tinham depressão profunda, crise de pânico, insônia, começou a usar L-triptofano, magnésio que tá aqui, fez o detox. O que que aconteceu? A parte neuroquímica regulou. Doutor, mas eu tenho diabetes. Doutor, mas eu tenho gordura no fígado. Aliás, a gordura no fígado impede a conversão de T4 em T3. Presta atenção aqui. O T4 vai ser convertido em T3. É lá no seu fígado. Quando você tá com gordura no fígado, isso não acontece. E você começa a ter até hipertensão. Você começa a ter o quê? Diabetes. Como é que você vai metabolizar glicose, insulina, com esse hormônio baixo? Não tem como. É impossível. Você não regula. Eu tenho uma aluna, né, que quando comprou, ligou pro suporte e falou isso eu não gostava do DT Max. Eu falei, não, aí você tem que falar agora, porque às vezes você gosta de viver com ansiedade, acima do peso, com dor de cabeça, intestino inchado, com insônia, na amenda. Você que sabe. Você gosta disso? Você tem que ver se... Ah, não, não gosto não. Então toma, faz o teste, aí um mês. Um ano e meio. Aí já me... Cadê minha DT Max? Cadê minha DT Max? O dela já tá separado. Ela pega no meu pé, descobriu meu nome, meu celular, meu endereço. Tem muito aluno do isso. Mas não fica sem o DT Max de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então assim, o conselho que eu dou é pra você aproveitar agora e adquirir o seu. Eu tô com um preço aqui pra ajudar vocês que estão no desafio. Voltando, voltando, voltando. A internet tá falhando aqui, acabou de cair, mas eu consegui voltar. Vocês estão... Vocês estão me ouvindo aqui? Então assim, eu tô fazendo algo aqui pra literalmente pegar na mão de vocês e ajudar. Vocês viram o que aqui? Em um dia, já aconteceu isso tudo no corpo de vocês só com desintoxicação. Não é nem suplemento. É um suco de cenoura que amanhã vocês vão continuar fazendo e vocês vão acrescentar o que eu vou te ensinar aqui que é segredo pra sua vida. É segredo pra sua vida. o que é o nosso suco? É o suquinho de manhã bonitinho com uma cenoura, metade de uma maçã sem o caroço. Sempre tire caroços, tá? Os caroços você não come. Você sempre tira. Uma colher de chá de vinagre de maçã, metade de um limão espremido com um litro de água. Bate suco, faz ele de manhã, fica pelo menos duas horas de jejum depois de tomar esse suco. Você vai fazer muito xixi. Toma pelo menos dois litros e meio depois o claro que não é de uma vez, tá? Dois litros e meio é de água. Aí tomando devagarzinho pra limpar o seu corpo, certo? E o que que você vai começar a fazer agora pra melhorar a sua tireoide? Pra parar de intoxicar a sua tireoide? Caminhada 20 minutos. 20 minutos você regula o seu cortisol. Quando você mantém seu cortisol muito alto, o que que acontece? Seu corpo, ele começa a ficar estressado demais. Quando você estressa demais, você começa a perder nutriente que seria a matéria-prima pra produção do hormônio tireoideano. Por isso que a suplementação, por exemplo, do DT Max ajuda muito. Porque ela vai repondo isso, tá? Mas eu tô te ensinando aqui pra você reduzir essa perda. Então faça a caminhada, porque a caminhada aumenta o nível de endorfina. Não falo nem pra correr. É bom correr, é bom. Nem pra fazer atividade intensa, é bom, é bom. Mas no começo você já tá estressado, você já tá com a sua tireoide baixa. Se você fizer alguma coisa de muito esforço, você vai cansar muito. E esse cansaço no dia seguinte, você vai, ah, não consigo mais fazer. Com o DT Max, não. Aí você pode fazer porque você aguenta, porque você tá repondo. Mas como você vai começar aí na sua casa hoje e o seu DT Max ainda não chegou, faça isso. Caminha 20 minutos por dia. Isso vai mudar o jogo da tua vida. 20 minutos, tá? Segunda coisa, jejum. Pratique um jejum ali de 12 horas sem comer nada. 12 horas. Na última refeição do seu dia até o próximo. Hoje. Você que tá comigo aqui, já começamos o jejum hoje até amanhã, tá bom? Um chazinho de camomila agora. Pega aí uma colher de sopa de camomila, separa, esquenta 200ml de água até chegar no ponto de fervura. Chegou no ponto de fervura, desliga, coloca lá, deixa descansar por 10 minutos, pinga as gotinhas de limão, tome. Pode até tomar um comprimido de maracujá, que é o de passiflora. Ajuda o sono, que é absurdamente, tá? Pode fazer. Tome esse chaz aqui certinho e você tem que ter uma boa suplementação que você não tem aí na sua casa. Esse que você compra na maior graça, não adianta nada, tá? Tem que ter dosagem específica pra servir de matéria-prima pra sua tireoide. Gente, nosso suporte tá lotado, tá todo mundo desesperado, vocês são muito apavorados e é pra ficar um pouquinho mesmo pra conseguir o DT Max, tá? Você que visitou a nossa página e não conseguiu, a gente já tem registrado os dados, eu vou deixar o seu separado. Deu erro na página porque foi muita gente de uma vez só, mas calma, tenta novamente, chama o nosso suporte que nós estamos lá pra ajudar vocês, tá? Continua, pode continuar, tá? Com frete grátis. Vou parcelar em 12 vezes pra você, tá? Nós vamos parcelar em 12 vezes, fica tranquilo, vai ter um parcelamento de 12, você vai ter frete grátis, parcelamento, tá? E todos os bônus que eu te falei aqui. Seria pra 40 dias, mas o tratamento completo vai ser pra 60, eu vou dar mais esses 20 dias aqui pra você. E amanhã, nós vamos ter a base, tá? Calma que eu sei que tem muitas dúvidas aqui. Amanhã, nós vamos ter a base de regulação hormonal. Nós vamos falar de ideia, nós vamos falar de testosterona, nós vamos falar de progesterona, nós vamos falar assim, de tudo que o seu corpo precisa pra você nunca mais voltar a engordar em mim. Quando os seus hormônios não estão regulados, você pode fazer qualquer esforço. Todos os esforços que você fizer vai ser em vão. Seu corpo está configurado pra guardar gordura. Seu corpo tá configurado na velocidade lenta. Seu corpo tá configurado pra pegar nutriente do cabelo, da pele e da onja. Gente, se vocês verem uma foto minha de antigamente, há 10 anos que eu era mais jovem, cronologicamente, meu cabelo era outro cabelo, enrolado, duro, 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 porque meu corpo tava sugando nutriente do meu cabelo porque eu não comia certo, eu não suplementava. Seu corpo começa a sugar da unha, do colágeno, minhas unhas quebravam tudo. Tava com uma pele cansada, um inchaço, o corpo retido porque não tem nutriente. Seu corpo vai retendo, vai retendo, 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 retendo. Então, presta atenção. Presta atenção. Faz o detox bonitinho, garanta o DT Max seu aí, vou te mandar com frete grátis, você vai poder parcelar em duas e eu vou te ajudar. O protocolo que eu fazia no meu consultório, você vai fazer aí na sua casa. E amanhã, vocês não percam, vocês vão aprender o que eu fiz, o que as minhas alunas fazem pra regular hormônio, tá? Então, é muito importante você estar aqui, compartilhe com pelo menos 10 amigas suas, isso aqui que tá acontecendo, às vezes ela tá tomando milhares de remédios e vai tomar remédio a vida inteira, você pode salvar a vida dela com esse conteúdo aqui, salvar. Então, corre agora e compartilha esse vídeo, tá? Eu vou tirar algumas dúvidas de vocês agora aqui, que são as principais dúvidas, tá? Doutor, tem o hipotiroidismo que a gente acabou de falar aqui, né? Posso tomar a fórmula? É uma dúvida, eu vou falar, tá chegando no suporte nosso, é direto. Vamos lá, hipotiroidismo, você precisa de um remédio pra tireoide? O remédio pra tireoide vai manter você com hipotiroidismo e vai reduzir o sintoma, é isso que resolve o problema? Não. Então, qual que é o primeiro passo? O que que causa o hipotiroidismo? Aquilo que freia a sua tireoide. O que que freia a sua tireoide? Uma má alimentação é o começo delas, tá? que é o que? Farinha, açúcar, industrializados, conservantes, adoçantes, tira isso, vai pra comida natural, arroz, feijão, carne, legumes, salada, enfim. Aqui você começa a melhorar, faça um jejum, igual eu te ensinei aqui, que vai me melhorar, faça o suco que eu te ensinei aqui, vai me melhorar, você vai tirar o que faz mal. Só que o seu corpo, só que o seu corpo, ele tá cheio de toxinas, mas a gente também tem que tirar essas toxinas. Então precisa de usar, por exemplo, um pouco de espirulino, um pouco de clorela, qualquer uma. Essas que você compra nessas lojas? Não. Tem que ser concentrado, de formato de manipulação de qualidade, como tem aqui. Por exemplo, essa de alta qualidade aqui, eu consigo quelar toxinas profundas, como cloro, bromo, flúor, que ficam aí no seu corpo, atrapalhando a produção de T4, que isso só tem no DTmax. Outra coisa, eu preciso de quê? De zinco, de vitamina C, de NADH, que é o que você faria num consultório por aquela via injetável. Você pagaria mais de R$1.500 por sessão, mas tem no DTmax também. Doutor, uma solução natural. É isso que eu te falei aqui. Já vai melhorar. Agora, como que eu limpo totalmente? Usa o DTmax, que tem tudo lá, que depois da limpeza você tem a nutrição ainda, tirosina, magnésio, zinco, tudo o que precisa pra refazer esse processo, tá? Doutor, depois dos 35 eu fiquei com o metabolismo lento. Posso usar o DTmax? Não é que você pode. Por que que seu metabolismo está lento? Por tudo que eu te expliquei aqui. Tá cheio de toxinas, tá inflamado. Não vai funcionar. Tem que fazer o protocolo. Tem o gordura no fígado. Posso usar? Presta atenção. Todo mundo que tem gordura no fígado tem os sintomas da tireoide que eu falei aqui. Queda de cabelo, unha fraca, cansaço. Por quê? A gordura no fígado impede a conversão de T4 em T3, que é o hormônio ativo da tireoide. Se você não converte a tireoide, o T4 em T3, que é o hormônio da tireoide, é impossível, presta atenção aqui, é impossível, se você não converte em T4 em T3, que é o hormônio da tireoide. É impossível você ativar a sua tireoide. Então, por isso que o jejum vai te ajudar. Por isso que o suco que eu te passei vai te ajudar. Por isso que tirar alimentos industrializados vai te ajudar, que você vai sinalizar para o seu corpo começar a pegar a gordura que está lá no fígado para transformar ela em energia. Como que eu faço isso em tempo recorde? Modulando o seu sistema imunológico. Para isso eu preciso de, aliás, o seu sistema metabólico. Para isso eu preciso de suplementação. Doutor, tem tireoide de Hashimoto. Fiz essa aula inteira. Volta que você não assistiu. Assiste aqui. Agora, você tem tireoide de Hashimoto, hipotireoidismo, hipertireoidismo, pelo amor de Deus. Tome esse suplemento aqui. Vai te ajudar e vai te ajudar muito. Tá? Ó, tem muita gente me pedindo o protocolo. e o link de vendas que não está conseguindo fechar a compra do DT Max. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão para o grupo VIP. Ah, eu não sei onde é que está o grupo VIP. Eu vou fazer, eu vou fazer lá no meu store agora, tá? Vou fazer um store te convidando para ir para a minha lista VIP. Você vai clicar, você vai para um grupo de WhatsApp fixa lá em cima. Você que já é inscrito, eu vou te mandar um link com todos os bônus no grupo de WhatsApp e no e-mail. Então fica de olho lá agora e eu vou avisar da nossa aula de amanhã. Não perca a nossa aula de amanhã que eu tenho um presente muito especial para vocês. E bora que a gente fez um desafio aqui de reconstruir o nosso metabolismo, de reconstruir a nossa vida, de criar uma vida com autoestima. Então nós vamos junto? Bora junto? Vamos dar a mão e vamos fazer junto? Tá? Então ó, estou mandando no grupo lá o nosso protocolo completo aqui e o link do DT Marques para você. Ainda tem, né? Corre, viu? Corre, vocês vão ficar sem e não chorar depois. Tá bom? Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau.